Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44 Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho Divida com ela a leitura que nós vamos fazer agora Está escrito o seguinte E dizendo Pedro ainda estas palavras Caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra E os fiéis que eram da circuncisão Todos quantos tinham vindo com Pedro Maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo Se derramasse também sobre os gentios Gentios é uma palavra bíblica, antiga É a maneira que a palavra de Deus se refere aos não-judeus Os não-judeus são os gentios, os estrangeiros No mundo há somente dois povos O povo de Deus e o povo que não é de Deus Até então os gentios eram considerados povo não de Deus Povo do mundo Então os fiéis que eram da circuncisão Quer dizer, aqueles que tinham o ritual que Deus estabeleceu com Abraão Todo filho que nascer será circuncidado ao oitavo dia É uma marca física para dizer Ele pertence ao povo de Deus Então os fiéis que eram da circuncisão Que acreditavam que só eles eram povo de Deus Ficaram maravilhados De que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios Sobre os estrangeiros, sobre os pagãos Sobre o povo que não era de Deus até então Por quê? Como é que os fiéis da circuncisão Perceberam nitidamente e não tiveram dúvidas De que o Espírito Santo estava sendo derramado também sobre os gentios Versículo 46 Porque os ouviam falar em línguas E magnificar a Deus O sinal de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo e com fogo É o falar em línguas Línguas estranhas Uma língua que não é desse mundo Uma língua que não é desse planeta Uma língua que não é constituída de vocabulário Não é constituído de palavras diversificadas É um código espiritual que só Deus entende E mesmo a pessoa que está falando em línguas De modo geral A pessoa não compreende o que está dizendo Porque a boca dela fala sozinha uma língua que ela não conhece A menos que ela tenha o dom de interpretar as línguas Aí dá para se saber o que está sendo falado Uma vez uma mulher veio me pedir oração na igreja Que tudo estava dando errado na vida dela Que as coisas estavam difíceis E eu falei Tá irmã, vamos orar então Já tinha até acabado a reunião Aí eu comecei a orar por ela E no meio da oração O Espírito Santo tomou a minha boca E eu comecei a falar em línguas E eu não entendi nada do que eu estava falando Terminei a oração A mulher deu um sorrisão Sim senhor pastor E foi embora Na outra semana ela votou Pastor, do jeito que o senhor disse Aconteceu Eu falei O que foi que eu disse? O senhor não lembra que o senhor orou por mim na semana passada? Falei sim Eu orei por você Então pastor O senhor me disse Que aquele fogão De segunda mão Que eu comprei Que era para eu abrir a tampa Na parte de trás E que dentro Tinha umas macumbas E feitiçarias Da antiga Proprietária Daquele fogão E que era para eu levar Para o meu quintal Queimar tudo Que o mal iria desaparecer Aí pastor Quando eu cheguei em casa Eu peguei aquele fogão De segunda mão Que eu comprei Eu abri a tampa Na parte de trás E estava lá Uns panos pretos Vermelhos Velas Um monte de coisa Figas E fitas coloridas Aí eu peguei tudo aquilo Levei para o meu quintal E botei fogo Pastor Que semana maravilhosa Que eu tive Aí eu falei para ela Eu te disse isso? Eu te falei isso? Pastor O senhor não lembra? Aí eu lembrei Que na hora da oração Eu falei em línguas estranhas Mas Deus abriu o ouvido dela E entendeu tudo O que eu estava falando Eu não, né? O Espírito Santo Estava falando Então Qual é o sinal De que a pessoa Recebeu o batismo Com o Espírito Santo E com fogo E que os fiéis Da circuncisão Os judeus Os descendentes de Abraão E que eram convertidos A Cristo E batizados Com o Espírito Santo E que achavam Que só eles Eram o povo de Deus Os fiéis Da circuncisão Ficaram maravilhados Como que o Espírito Santo Está sendo derramado Sobre esses estrangeiros pagãos? Porque Os ouviam falar em línguas E magnificar a Deus Na época De Pedro Que foi um dos doze discípulos de Jesus Israel Era um país Ocupado Pelas legiões romanas Que plantaram Inclusive Cidades E Herodes O Grande Aquele que perseguiu Jesus Cristo Bebezinho Quando o Senhor Nasceu Herodes O Grande Era um grande Bajulador Na verdade Do Império Romano Por isso que ele era Herodes O Grande O Grande Bajulador Eu vejo ele assim O Grande Bajulador E Herodes O Grande Construiu Dentro de Israel Uma cidade Em honra A César E o nome da cidade Era Cesareia Era uma cidade Portentosa Maravilhosa Até hoje Em Israel Você encontra As ruínas De Cesareia E fica muito Impressionado Com aquelas Construções Romanas Como por exemplo O anfiteatro Uma acústica Perfeita Uma engenharia Arquitetura Maravilhosa Mesmo diante Das ruínas Você fica Maravilhado Vendo aquilo Pessoalmente E você entra Na cidade Cesareia Que é uma Cidade marítima Você entra Ali Os guias Nos levam Para uma Espécie De cinema E ali Eles passam Um vídeo Maravilhoso De como Era Cesareia Na época De Jesus Na época De Pedro Era um centro Um porto Maravilhoso Uma cidade Comercial Totalmente Dedicada A César E o império Romano Tomou conta De Israel Se espalhou Pelo país Isso Durou Muitos E muitos Anos Muitas Décadas E Cesareia Não era Uma cidade Religiosa Não fazia Parte Das Cidades Sagradas De Israel Porque foi Construída Por Herodes Para homenagear César Que se intitulava Filhos Dei Em latim Significa Filhos De Deus Então Era uma cidade Para lá De pagã Com muitos E muitos Ídolos E deuses Romanos Os romanos Tinham tantos Ídolos E deuses Que cada Pessoa Pudia escolher Um padroeiro Para cada Dia Para todo Tipo de Causas E problemas Então Era uma Cidade Idólatra Uma cidade Pagã Não era Uma cidade Sagrada Pelo contrário Era uma Cidade Considerada Pelos Habitantes Israel Como um Território Maldito Território Pagão Território Sem Deus Só que Em Cesareia Tinha um Centurião E centurião É o chefe De uma Centúria Quer dizer De 100 soldados Romanos E ele Na verdade Era chefe De uma Coorte Romana 600 soldados Romanos E ele Era um Centurião Muito importante Ele era o Centurião Autoridade Máxima De Cesareia Só que Quando Roma Mandou Aquele Militar Para Controlar Israel E possíveis Rebeliões Entrando em Contato Com a Cultura Judaica Com a Cultura De Israel Que é a Cultura Do Antigo Testamento Ele Passou a Conhecer Um Deus Que ele Não Conhecia O Deus Invisível Criador Dos céus E da Terra O Deus Que não Podia Ser Adorado Através De ídolos Ou Imagens Nem Representações Fabricadas Com Mãos Humanas E ao Conhecer Mais Sobre Este Deus De Abraão Isaac Jacó Através Da Revolução Trazida Por Moisés Pela Torá Ele Passou A Acreditar No Deus Do Judeus Do Povo Que era Dominado E Ele Abandonou Os Deuses De Roma E Ele Passa Então A Querer Mais Do Deus De Israel Ele Quer Conhecer Mais Esse Deus Ele Tem Fome De Deus Ele Sente Que Encontrou A Verdade O Verdadeiro Deus E E E Ele Ele Passa Jejuar E Orar Direto O Nome Daquele Militar Romano Daquele Centurião Era Cornélio E Ele Faz Longos Jejuns Quase Que Diariamente E Ele Ora O Tempo Todo Ao Deus De Israel Ele Ele Não Acredita Mais Que César É O Filho De Deus Que César É Um Deus Ele Não Acredita Mais Nos Deuses Que Roma Fabricou E Inventou Aqueles Falsos Deuses Ele Acredita Agora No Deus De Israel E Ele Crê Que O Deus De Israel É O Verdadeiro Deus E Ele Quer Conhecer Mais Mais Então Ele Jejua Ele Ora E Ele Se Torna Muito Compadecido Com A Situação Dos Dominados Dos Judeus Porque Roma Oprimia O Povo Carregava De Tributos Explorava O Povo Subjugava O Povo Então Ele Passa A Fazer Esmolas Diariamente Para O Povo De Deus Ele Passa A Fazer Esmolas Sempre Que Ele Encontra Uma Pessoa Em Necessidade Ele Que Era Um Homem Rico Ele Era Autoridade Máxima De Cesareia Ele Ele Dá Generosas Esmolas Ele Começa Com Aquele Gesto A Abençoar O Povo De Deus E Quando Você Faz Para Alguém Que É De Deus Você Está Fazendo Para O Próprio Deus E Aquilo Começou A Chamar A Atenção De Deus Como Que Ele Que Tinha Sido Enviado Ali Para Explorar O Povo Dominado O Povo Judeu Estava Agora Favorecendo O Povo Judeu Deus Se Agradou Muito E Deus Começou A Observar Aquele Centurião Em Secreto Isso Que Eu Vou Te Falar Agora Não Está Escrito No Evangelho Mas É Fácil Deduzir Eu Imagino Deus Chamando Um Anjo E Dizendo Assim Vai Lá Em Israel Sabe Aquela Cidade Pagana De Cesareia Vai Lá Em Cesareia E Apareça Para Um Centurião Romano Chamado Cornélio E Diga Para Ele O Seguinte Aí Deus Falou O Que O Anjo Deveria Dizer Para Cornélio Aí O Cornélio Está Lá Em Cesareia Em Jejum Quase Três Horas Da Tarde Orando Ao Deus De Israel Querendo Conhecer Mais O Deus De Israel Ele Está Em Jejum Até Essa Hora Ele Está Orando Aí De Repente Aparece Esse Anjo Resplandecente Aparece Esse Anjo Resplandecente Para Ele E Ele Fica Atemorizado E O Anjo O Chama Pelo Nome Cornélio Ele Estremeceu Ele Ele Uma Autoridade Ele Ficou Apavorado Um Homem Valente De Guerra Um Herói Um Herói De Roma Ficou Tremendo Na Frente Do Anjo Desarmado Ele Ficou Apavorado E E Anjo Disse O Nome Dele Então Acompanhe Comigo Aqui No Capítulo 10 Mesmo De Atos O Versículo 4 Aliás Deixe-me ler O 3 O Versículo 3 Cornélio Quase A hora Nona Do Dia Esse Era o Modo Do Império Romano Contar As Horas Naquela É Época A Primeira Hora Do Dia Era Seis Horas Da Manhã A Hora Nona Portanto Era Mais ou Menos Três Da Tarde Este Quase A Hora Nona Do Dia O Cornélio Viu Claramente Numa Visão Um Anjo De Deus Que Se Dirigia Para Ele Dizia Cornélio Este Fixando Os Olhos Nele E Muito Atemorizado Disse Que É Senhor E O Anjo Lhe Disse As Tuas Orações E As Tuas Esmolas Têm Subido Para Memória Diante De Deus O Que Foi Que Deus Mandou O Anjo Dizer Vai Lá Em Israel Vai Em Cesareia Apareça Para O Cornélio Ele Vai Te Ver E Diga Estas Palavras Que As Orações Que Ele Faz Se Dirigindo A Mim Eu Tenho Ouvido Todas E Que As Esmolas Que Ele Faz Para Abençoar O Meu Povo Estão Na Minha Memória Quantas 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 Vezes Você Orou E Pensou Deus Não Está Me Ouvindo Deus Não Me Ouve Hoje Você Não Está Vendo Um Anjo Resplandecente E Luminoso Mas O Livro De Apocalipse Diz Que O Pastor É O Anjo Da Igreja E O Anjo Da Igreja Está Dizendo Que Todas As Tuas Orações Foram Ouvidas Diante De Deus E Ele Te Conhece Pelo Nome Hoje Ele Está Te Chamando Pelo Nome E As Esmolas As Ofertas A Tua Fidelidade A Deus Estão Na Sua Memória Aí Quando Cornélio Recebeu Esta Palavra Como Você Está Recebendo O Anjo Continuou E Disse Versículo 5 Agora Pois Envia Homens A Jope Jope Era Uma Cidade Também Marítima Que Ficava A Beira Mar A Cerca De 50 Quilômetros De Cesareia Caminhando Pela Praia Agora Pois Envia Homens A Jope Olha O que O Anjo Está Dizendo E Manda Chamar A Simão Que Tem Por Sobrenome Pedro Este Está Com Um Certo Simão Curtidor Que Tem A Sua Casa Junto Do Mar Ele Te Dirá O Que Deves Fazer Circulo Final Desse Versículo 6 Por Favor Ele Te Dirá O Que Deves Fazer Não Te Causa Espanto Isso O Anjo Vem De lá Da Glória Diretamente Do Trono De Deus Vem Com Uma Mensagem Maravilhosa As Tuas Orações Foram Ouvidas E As Tuas Esmolas Subiram Na Memória De Deus Agora Você Envia Homens Até Jope Manda Procurar Por Simão Que Tem O Sobrenome De Pedro Ele Está Hospedado Na Casa De Um Outro Simão Que É Curtidor Quer dizer Trabalha Com Couros E Trabalhar Com Couro Naquela Época Fedia Muito Porque 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 O couro Era Dos Animais Não É O couro Dos Bois E Também De Ovelhas De Carneiros O couro Era curtido Com urina De Cavalo O couro Em si Arrancado Do corpo De um Animal Morto Já Cheira Mal Agora Imagina Curtindo Ele Com urina De Cavalo Olha Onde O Pedro Estava Hospedado Na Casa De Simão Curtidor O anjo Falou Não Vou Lá Não Vai Você Não Estou Brincando Não Falou Isso Não Mas Que era Um mau Cheiro Era Que era Um mau Cheiro Terrível O Cornélio Envia Homens Para Jope Que é Uma Cidade Marítima Fica Beira Mar Naquela Cidade A Beira Da Praia Tem Um Tal De Simão Curtidor Quase Todo Mundo Chamava Simão Israel Era Que nem José Hoje Aqui No Brasil Quase Todo Mundo Chamava Simão Tanto Que O nome Original De Pedro Era Simão Ele Está Hospedado Na Casa De Um Outro Simão Para Diferenciar Simão Pedro Simão Curtidor Então Ele Está Hospedado Na Casa De Simão Curtidor Manda Os Teus homens Procurarem A Casa De Simão Curtidor Dentro Daquela Casa Está Simão Pedro Traz Ele Aqui Porque Ele Te dirá O que Deves Fazer E Causa Espanto Que Um Anjo Tenha Vindo Do Céu Fale Tudo Isso E Não Diz O Principal Porque Que O Anjo Já Não Entregou Tudo Porque Não É Tarefa Dos Anjos Pregar O Evangelho Os Anjos Estão No Planeta Para Nos Servir Para Nos Protegerem Para Nos Guardarem Não É Muitas E Muitas Vezes Até Para Comunicar Mensagens Da Parte De Deus Mas Anjo Nenhum Prega O Evangelho Ele Diz bem Que Gostariam Viu E Eu Até Preferiria Também Que Ao invés De Eu Estar Aqui Nesse Altar Tivesse Um Anjo Resplandecente Luminoso Agora Não Reclame Comigo Não Reclame Com Jesus Cristo Porque Ele Que Deu Esta Ordem Ide Por Todo Mundo Homens Mulheres Ide Por Todo Mundo Pregar Pregar O Evangelho A Toda Criatura Quem Crer E For Batizado Será Salvo Era Só o Anjo Dizer Isso Para Eles Falar Cornelio É o Seguinte Blá 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 Crê O Anjo Falou Eu Só posso Vir Até Aqui Quem Vai Dizer O Restante É O Pregador Você Quer Ouvir Deus Falar Você Não Preferia Um Anjo Aqui É Mas Deus Falou Vai Lá Pregador Eu Vou Usar A Tua Boca Para Falar Com Cada Pessoa Aqui Dentro Então Preste Atenção Na Palavra Que Está Saindo Da Minha Boca Porque Deus Já Está Falando Com Você Deus Vai Te Dizer Tudo O Que Você Deve Fazer Mas Através Do Pregador Nunca Despreze O Pregador Que Está No Altar Seja Quem For Todo Pregador Que Estiver No Altar Abre Seus Ouvidos A Tudo Que Ele Diz Porque Quando Ele Fala É A Boca De Deus Falando Com Você Deus Revela Os Seus Mistérios Através Do Pregador Finalzinho Do Versículo 6 O Anjo Diz Para Cornélio Chama Lá Pedro Porque Ele Te Dirá O Que Deves Fazer E O Anjo Desapareceu Cornélio Chamou Um Criado E Dois Soldados De Confiança E Contou A Visão Que Ele Teve Mas Já Era Praticamente O Final Do Dia Já Era Mais De Três Horas Da Tarde Agora Não Dava Para Ir Para Jope No Mesmo Dia Então Eles Combinaram De Amanhã Cedinho Ir Para Jope Procurar A casa Desse tal Simão Curtidor E Perguntar Se o Pedro Está lá Mesmo Aí no dia Seguinte Esses três Homens Partem E estão Indo A cerca De Cinquenta Quilômetros Até Jope Caminhando A beira Mar Não sei Se de Cavalo Se a Pé Eu Só Sei Que Eles Vão Chegar Em Jope Aproximadamente Ao Meio Dia E Enquanto Eles Estão Se Aproximando De Jope Eles Localizam A casa Desse Simão Curtidor Deve Ser Então Ali Que Está O Tal De Pedro Vamos Ver Se É Verdade Mesmo Se O Nosso Chefe Não Está Tantando E Tanto Jejuar Se Ele Não Está Inventando Coisas Imaginando Coisas Vamos Ver Se Tem Mesmo Pedro Naquela Casa Simão Curtidor É Aquela Casa Vamos Ver Se Tem Pedro Lá Dentro Mesmo E Quando Eles Estão Se Aproximando Pedro Dentro Da Casa Não Sabe De Nada De Nada Deus Não Falou Nada Com Pedro Ainda Deus Vai Começar A Falar Agora Pedro Diz Para As Pessoas Eu Estou Em Jejum Estou Com Fome Já É Quase Meio Dia Vocês Podem Fazer O Meu Almoço Enquanto Vocês Fazem Aí O Meu Almoço Eu Vou Subir Até O Terraço E Vou Orar A Deus Quero Orar Em Jejum A Deus Você Tem Que Jejuar Viu O Cornélio Jejuava O Pedro Jejuava Jesus Jejuava Tem Que Ter Jejum E Oração Aí O Pedro Diz Enquanto Vocês Fazem Almoço Eu Vou Subir Lá No Terraço E Vou Orar Aí O Pedro Ajoelhado Lá No Terraço Ele Começa Orar Aí Ele Vê Uma Espécie De Vaso E Também Parece Um Lençol Descendo Do Céu E Quando Ele Olha Para Dentro Daquele Lençol Tem Um monte De Répteis Animais Que Judeu Nenhum Come Pedro Olhou Para Dentro Do Lençol Tinha Cobra Quem Aqui Já Comeu Carne De Cobra O Que Vocês Não Ah Ele Comeu Não Parece Frango Parece Frango Eu Comi Mato Grosso A Judeu Nenhum Come Carne De Cobra Tinha Um Monte De Cobra Pedro Ficou Hvorizado Tinha Porco Judeu Não Come Porco Todo Mundo Aqui Já Comeu Porco Quem Já Comeu Porco Levante A Mão É Mas Judeu Não Come Porco Porque A Lei De Moisés Declara Que É Um Animal Imundo Tinha Outros Tipos De Répteis Por Exemplo Rãs Quem Já Comeu Rã Levante A Mão É Muito Boa Muito Boa Você Não Sabe O Você Está Perdendo Na Hora Que Põe A Rã Na Frigideira Se Você Enfiar O Fio De Piaçava Na Coluna Dela Ela Dá Um Salto Na Frigideira Mesmo Estando Morta Ela Pula A carne De Rã É Muito Boa Pedro Viu Aquelas Rãs Pedro Olhou E Tinha Jacaré Quem Já Comeu Carne De Jacaré Aqui Ah Boa Né Eu Também Já Comi Eu Acho que Eu Já Comi De Tudo Mas O Pedro Não Nunca E Ele Está Vendo Aqueles Répteis Aos Montes Aqueles Animais Imundos Tudo Se Enroscando Ele Fica Horrorizado É Uma Cena Pavorosa Para Um Judeu E Uma Voz Do Céu Diz Assim Pedro Mata E Come De Jeito Nenhum Senhor Ele Sabe Que É Deus Que Falou Com Ele De Jeito Nenhum Senhor Tu Sabes Que Eu Nunca Comi Nada Imundo Ou Comum Em Toda Minha Vida Porque Ele Obedecia A Lei De Moisés Aí O Lençol Sobe Para O céu Aí Ele Volta Para Oração Aí Ele Abre Os Olhos Desce De Novo Aquele Lençol Cheio De Répteis Imundos E De Novo A Voz Do Céu Diz Pedro Mata E Come De Jeito Nenhum Senhor Nunca Comi Coisa Imundo Comum Não Me Peça Isso Por Teu Nojo Dessas Coisas Aí O lençol Sobe Aí Ele Volta Orar E Pela Terceira Vez Desce Aquele Lençol Cheio De Répteis Pedro Mata E Come Não Senhor Já Diz Que Não Nunca Comi Coisa Imunda Ou Comum Aí Deus Disse Não Consideres Imundo Ou Comum Aquilo Que o Próprio Deus Purificou Aí O lençol Desaparece Com os Animais O que Quer dizer Isso Nesse Momento Chegam Os Três Homens E Batem A Porta Aqui A Casa Do Simão Curtidor Tem Tem um Homem Aqui Chamado Simão Pedro E Simão Curtidor Diz Sim Tem 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 Então Nosso Chefe Não está Louco Realmente Tem algo Sobrenatural Acontecendo Aí O Nosso Chefe O Centurião Realmente Viu Alguma Coisa Nosso Patrão Viu Alguma Coisa E E Aí O Espírito Santo Lá No Terraço Fala Com Pedro O Seguinte Ele Só Ouve Dentro Dele O Espírito Santo Falar Pedro Tem Três Homens Aí Dois Militares E um Criado Romano Não Tenha Medo Não vieram Te prender Não Pode Ir Com Eles Sem Nada Perguntar Sem Nada Temer Porque Eu Os Tenho Enviado Aí O Pedro Desce Do Terraço Chega Lá Para Os Dois Militares E o Criado E Diz O que É Que Vocês Querem Porque Ele Não Sabia Espírito Santo Também Não Disse Só Mandou Ir Com Eles E O Pedro Pergunta O que É Que Vocês Desejam Aí Eles Contam Eles Contam Tudo Eu Não Vou Ler De Novo Porque Eles Relatam Exatamente O que Eu Li Para Você No Começo Aí O Pedro Diz Assim É Mas Agora Nós Vamos Almoçar Depois Nós Vamos Descansar Um pouquinho E Amanhã A gente Vai Para Cesareia Eu Vou Com Vocês E No Dia Seguinte Eles Saíram E Fazem A Viagem Até Aquela Portentosa Cidade De Cesareia Jope Era uma Vila De Pescadores Naquela Época Uma Cidade Pobrezinha Mas Pedro Fica Maravilhado Porque Ele Nunca Tinha Pisado Em Cesareia Era Um Território Pagão Proibido Para Os Judeus E Ele Entra Em Cesareia Junto Com Os Dois Militares E O Criado E Vão Até A Casa Da Maior Autoridade Da Cidade O Cornélio E Quando Pedro Entra O Cornélio Que Estava Quatro Dias Esperando Ele Reúne Os Parentes Todos Os Familiares E Os Amigos Quando A gente Fizer Uma Visita Na Sua Casa E Você Pode Pedir Essa Visita Viu De Quinta Feira E Sábado Os Nossos Pastores E Pastoras Irão Orar Na Sua Casa Você Que anda Oprimido Oprimida Tem Lá Na Sua Casa Coisas Estranhas Acontecendo Você Ouve Vozes Barulhos Estranhos Enxerga Vultos Você Sente Alguma Coisa Ruim Na Sua Casa No Final Da Reunião De Hoje Passa O WhatsApp Vou Pedir Para Os Pastores Ficarem Com Contar O teu WhatsApp E O teu Nome Aí Nós Vamos Entrar Em Contato Por WhatsApp Para Combinar A Visita Na Tua Casa Quinta Feira Ou Sábado Você Que Marca Não Precisa Fazer Bolo Nem Almoço Nem Café Nem Chá Nem Nada É Uma Visita Espiritual Nós Vamos Lá Para Abençoar A Tua Casa E A Tua Família Nós Vamos Fazer O Que Pedro Fez Convida Todos Os Parentes Familiares E Vizinhos Que Foi Que O Cornélio Fez Olha Aqui Versículo 24 E No Dia Imediato Chegaram A Cesareia E Cornélio Os Estava Esperando Tendo Já Convidado Seus Parentes E Amigos Mais Íntimos Ah Chama Os Teus Familiares Chama Os Teus Amigos Na Visita Que Nós Vamos Fazer Na Tua Casa Pode Trazer Os Doentes Desenganados Os Oprimidos Porque Nós Iremos Orar Na Sua Casa E O Milagre Vai Acontecer Se Na Sua Casa Você Não Dorme A Noite Se Você Não Tem Paz E Aquela Brigaiada Dentro De Casa Aquele Tormento Gente Doente Gente Com Vícios Reúna Todo Mundo Porque Quando A Gente Chegar Lá Nós Vamos Chegar Com A Benção Para Nós Vamos Chegar Com A Benção Para A Casa Inteira Pedro Está Chegando Na Casa Do Cornélio Enviado Por Deus Nós Iremos Na Tua Casa Enviados Por Deus Iremos Levar A Benção Para Tua Casa E Para Tua Família E Para Tua Vizinhança Quando A Gente Orar Lá Na Tua Casa E Estou Falando Os Pastores E Pastoras Da Paz E Vida Você Imagina O que Vai Acontecer De Cura E Libertação Na Tua Casa Quando A Gente Saia Da Tua Casa Não Será Mais A Mesma Pode Marcar Terminando A Reunião Eles Estarão Aqui Na Frente Depois Da Benção Final Anotando Numa Prancheta O Whatsapp Você Passa O Whatsapp Aí A Gente Vai Entrar Em Contato E Por Whatsapp Você Diz Eu Moro Na Rua Tal Número Tal E É Perto De Tal Lugar Porque Às vezes É um Lugar Tão Difícil De Chegar Mas Pode Dizer Perto De Tal Lugar Foi Um Ponto De Referência E Espero Vocês Quinta Feira Tarde Ou Quinta Feira Noite Ou Sábado Tarde Ou Sábado Noite Você Que Vai Dizer Qual É Horário Disponível Mas Nós Iremos Lá Em Nome Do Senhor Jesus Levando A Benção Na Tua Casa A Tua Casa Nunca Mais Será A Mesma A Casa Do Cornélio Vai Ser Transformada Agora Agora Veja O Que O Cornélio Fala Para Pedro Aliás Primeiro Pedro Diz Para Aquelas Autoridades Romanas Para Os Soldados Diz Para Chefe Maior Que O Cornélio O Centurião Pedro Diz Assim Versículo 28 Vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo Pelo que sendo chamado vim sem contradizer Pergunto pois por que razão mandastes chamar-me? Pedro não sabe o que foi fazer lá Pedro não sabe o que foi fazer lá A gente vai na tua casa a gente não sabe o que vai fazer lá Mas a gente só sabe de uma coisa E nós vamos fazer a única coisa que a gente sabe fazer Aqui Continuando no versículo 30 E disse Cornélio Há quatro dias estava eu em jejum até esta hora Orando em minha casa a hora nona E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes esplandecentes e disse Cornélio A tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus Envia pois a Jope e manda chamar Simão que tem por sobrenome Pedro Este está em casa de Simão Curtidor junto do mar E ele vindo te falará E logo mandei chamar-te E bem fizeste em vir Agora pois estamos todos presentes diante de Deus Para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado Só que o Pedro não foi mandado falar nada Deus não falou vai lá e fala assim, assim, assim Porque a ordem do que Pedro devia falar Já tinha sido dada oito anos antes Ó, essa visita de Pedro Está acontecendo oito anos depois da ressurreição E da subida de Jesus aos céus E Jesus antes de subir aos céus Deu a ordem Não precisa repetir Não precisa dar de novo A ordem não é só para mim Só para eles É para todos os que creem em Jesus Ide por todo mundo E pregai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo Anuncie que Jesus é o Filho de Deus Nascido neste mundo Viveu sem pecado É mais santo e sublime do que o céu inteiro Ele praticou o bem Operou curas, milagres, prodígios, maravilhas Ele ressuscitou os mortos Ele andou sobre as águas Ele purificou os leprosos Ele deu vista aos cegos Ele fez os paralíticos saltarem de alegria E ele foi morto na cruz E morto foi sepultado Mas no terceiro dia Ressuscitou E Deus o constituiu Juiz dos vivos e dos mortos E ele está no céu preparando lugar E um dia ele vai voltar É só isso que a gente sabe E é isso que Pedro prega para eles Naquela hora Essa é a pregação Versículo 42 Pedro falando Aliás Me permita ler Versículo 39 Em diante Pedro dizendo para Cornélia E nós os seus discípulos Somos testemunhas de todas as coisas que ele fez Tanto na terra da Judéia Como em Jerusalém Ao qual mataram Opa Mataram ou não? Mataram ou não? Pedro foi educado Mas a morte de Jesus Foi uma execução romana Porque só os romanos matavam Condenados pendurando na cruz Pedro então fala Olha só Falando Para os opressores Pregando a palavra Aqui ó Ao qual mataram Pendurando-o Num madeiro Olha o final do versículo 39 Só os romanos matavam Pendurando no madeiro Cornélia podia falar Nós matamos Jesus Eu sei desse caso Versículo 40 Pedro diz A este Jesus Ressuscitou Deus Ao terceiro dia E fez que se manifestasse Não a todo o povo Mas as testemunhas Que Deus antes ordenara A nós que comemos E bebemos juntamente com Ele Depois que ressuscitou Dos mortos E nos mandou pregar ao povo E testificar que Ele é O que por Deus Foi constituído O juiz dos vivos E dos mortos A este dão testemunho Todos os profetas De que Todos os que nele creem Receberão O perdão dos pecados Pelo seu nome Essa é a pregação do Evangelho Só Jesus Cristo Perdoa pecados Só o sacrifício Só o sacrifício De Jesus E o seu sangue Nos purificam De todo o pecado Pedro está dizendo Isto para Cornélia O Império Romano Matou Jesus No madeiro Mas esse pecado Pode ser perdoado Se você crer em Jesus É isso que Pedro Está dizendo Ele é o juiz Dos vivos E dos mortos Aí Pedro Pregou esta palavra Agora Reflita comigo Cornélio Quando foi enviado Por Roma Para Israel Entrou em contato Com o Deus Dos judeus E creu nele Era suficiente? Não Não é suficiente O povo brasileiro Ou o povo português Ou o povo dos países Lusófonos Acreditarem em Deus Cornélio acreditava em Deus Orava a Deus o tempo todo E jejuava a Deus o tempo todo Ele era salvo? Não Não é suficiente A humanidade Acreditar em Deus Entenda isso Precisou um pregador Vir E falar de Jesus Cristo O salvador da humanidade O juiz dos vivos E dos mortos E se alguém quiser Perdão dos pecados Tem que crer em Jesus Cristo Você está compreendendo isso? Ah eu acredito em Deus Sou muito religioso Vou na igreja sempre Se você não se arrepender Dos seus pecados Se você não crer em Jesus Cristo E não recebê-lo Como teu único O suficiente Exclusivo E eterno salvador Mesmo crendo em Deus Você morrerá Nos seus pecados Está entendendo isso? Mesmo crendo em Deus Se você não crer em Jesus Você morrerá Nos seus próprios pecados Porque é só Jesus Com seu sacrifício Que nos purifica De todo pecado E era isso Que o Cornélio Tinha de ouvir E é isso Que você está ouvindo agora E é isso Que Deus pegou A minha boca Para falar com você hoje Foi para isso Que Ele te trouxe aqui Se você quer ser salvo Você tem que receber Jesus Cristo Como o único Suficiente Exclusivo E eterno salvador Crer nele Como o juiz Dos vivos E dos mortos E que Ele tem poder Para perdoar Os teus pecados E escrever o teu nome No livro da vida Ah Você pode acreditar em Deus Mas tem de acreditar Em Jesus Porque senão Não vai adiantar nada Quando Pedro pregou O Evangelho E esse é o Evangelho O Evangelho não é Maria O Evangelho não é Pedro O Evangelho não são os padroeiros Não são as religiões Não são os ídolos Fabricados pela imaginação humana E todo dia te apresentam Um ídolo novo E até ídolos baseados Em pessoas mortas Pessoas que já morreram Isso não é Evangelho Evangelho é isso aqui Cornélio já tinha aberto Mão de todos os deuses de Roma De todos os ídolos de Roma Ele já estava acreditando No Deus de Israel Mas não era salvo Por quê? Porque ele precisava ouvir Esta palavra Que o anjo gostaria De ter falado Mas disse Não Tem que chamar o Pedro Para falar O que você precisa fazer Deus me mandou aqui Hoje Para falar O que você precisa fazer Você precisa entregar A tua vida para Jesus Estou falando com as pessoas Estou falando com as pessoas Estou falando com as milhares Com as milhões de pessoas Que me assistem pela TV E me ouvem pela rádio E também pela internet Não basta só crer em Deus Se você não crer em Jesus Repete Repete não sei quantas vezes O teu rosário Não adianta nada disso Ah mas eu também rezo Para Jesus Pois é Está complicado o negócio No nosso país Tem muita gente achando Que serve a Jesus Cristo E não serve Aliás tem muita gente Achando que é batizada Nas águas E não é né Ah eu já sou batizado Quando você foi batizado? Quando eu era nenê Escuta Jesus disse Quem crer e for batizado Será salvo Um nenêzinho Não crê em porcaria nenhuma Um nenêzinho Não crê em nada Está muito complicada A situação No nosso país Pedro Está falando Do evangelho O único que salva Jesus O único juiz Dos vivos e dos mortos O único que ressuscitou E está vivo Pelos séculos dos séculos O único que tem poder Para perdoar pecados E aqui nós entramos No versículo 44 Que eu iniciei a leitura Para você E dizendo Pedro Ainda estas palavras Pedro está pregando E dizendo Pedro Ainda estas palavras Caiu o Espírito Santo Sobre todos os que Ouviam a palavra Você está ouvindo a palavra? O Espírito Santo Vai cair sobre você Enquanto Pedro pregava O Espírito Santo desceu Da glória a Deus Que o Espírito Santo Vai descer E os fiéis Que eram da circuncisão Todos quantos tinham Vindo com Pedro Maravilharam-se De que o dom Do Espírito Santo Se derramasse também Sobre os estrangeiros Sobre os gentios Sobre os pagãos Porque os ouviam Porque os ouviam Falar em línguas E magnificar a Deus Pelo sectarismo religioso Pedro jamais Entraria em Cesareia Para pregar o Evangelho Pelo preconceito religioso Pedro jamais Estaria na casa De Cornélio Porque não era lícito A um judeu Se reunir com um pagão Para não se contaminar Deus deu uma lição Para o Pedro Pedro Você não quer se reunir Com os pagãos Para não se contaminar Mas é o contrário Pedro Os pagãos Não tem o poder De te contaminar Mas você Estando entre eles Você tem o poder De os purificar Pela pregação Da palavra Não fuja de macombeiro Não fuja de feiticeiro A vizinha das trevas Entra na casa dela E glorifica o nome De Jesus O macombeiro Não te contamina Não É você que purifica O feiticeiro Não fuja não Entra lá Vai pregar Ai pisei numa macumba E agora? A macumba foi purificada Ou você acha Que a macumba Te contaminou Você está doido? Está doido é Você não sabe Quem é você? Eu sei quem eu sou Eu sou um servo De Jesus Cristo Lavado e remido Pelo sangue do Senhor E o Espírito Santo De Deus Está em mim E a palavra Na minha boca É a verdade Porque não é A minha palavra Mas a palavra Mas a palavra Do Deus Todo-Poderoso A palavra Que quando é pregada Ela purifica Jesus dizia Vós já estáis limpos Pela palavra Que eu vos tenho falado Eu estou falando aqui E você está sendo Purificado A palavra purificou De uma tal maneira Cornélia A sua casa Que o Espírito Santo Desceu sobre eles E eles começaram A falar em línguas estranhas Versículo 47 Pedro diz assim Versículo 47 Respondeu então Pedro Pode alguém porventura Recusar a água Para que não sejam Batizados estes Que também receberam Como nós O Espírito Santo Eles receberam o batismo Com o Espírito Santo Antes do batismo Nas águas E o batismo Com o Espírito Santo É maior Do que o batismo Nas águas O batismo Nas águas Eu posso fazer Como João Batista Pregava Eu na verdade Vos batizo Com água Para arrependimento Mas aquele Que vem depois De mim Ele é muito Mais poderoso Do que eu Eu não sou digno De me acachar E desatar As correias E carregar As suas sandálias Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Aquele que é maior Batiza com o Espírito Santo E com fogo Eles receberam o batismo Maior Primeiro Por quê? Porque O preconceito religioso Diria para Pedro E os fiéis da circuncisão Eles são estrangeiros Não batiza não Não batiza nas águas não Então Deus está mostrando Batizei eles Com o meu Espírito Santo Para que você nunca mais Chame de mundo A quem Deus purificou Aí eles foram batizados E falaram Pedro Fica mais um pouco Aqui na minha casa Prega um pouco mais Para a gente Por que que o anjo Que foi enviado Do trono De Deus Com aquela mensagem Para Cornélio Cornélio As tuas orações foram ouvidas As tuas esmolas Subiram na memória de Deus Faça assim 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 Não Não pode Anjo nenhum Pode pregar o Evangelho Somente durante A grande tribulação Vai ter um anjo Pregando aí o Evangelho Viu? O Evangelho eterno Esse Evangelho Que nunca será substituído Essa palavra Que você está ouvindo Não é palavra de homem Não, é palavra de Deus Não é palavra de juízo É palavra de salvação Se você crer nesta palavra Você vai ser purificado Purificado dos seus pecados Deus está usando a minha boca Para dizer a você Faça assim, assim, assim Quem quer saber o que tem que fazer agora? Quem quer saber? Levante a mão O que você tem que fazer? Primeiro Se creu Primeiro Se batizar nas águas Quem crer e for batizado Será salvo E quem já é batizado Nas águas Porque creu O que deve fazer agora? Buscar o batismo Com o Espírito Santo E com o fogo Pastor João Reino Eu não sou batizado Ainda nas águas Mas pode acontecer Comigo O que aconteceu com o Cornélio De eu receber o batismo Com o Espírito Santo Antes? Pode A minha mãe Chamava Elza Aparecida Risse Palharim Deus já levou Elza Aparecida Em homenagem à padroeira A minha avó Pôs o nome nela Porque a minha avó Era muito católica Ela consagrou a minha mãe Para Aparecida Elza Aparecida Risse Palharim Como todos os italianos Sempre foram romanos Católicos romanos Quando a minha mãe Se apaixonou pelo meu pai E meu pai por ela E eles decidiram Se casar A minha mãe falou assim Eu posso casar com você Mas eu nunca vou Na tua igreja Não vou ser da tua religião Nunca Eu nunca vou Virar evangélica Meu nome é Elza Aparecida Eu nunca vou Me converter Para a tua igreja Meu pai falou para ela Tá Tudo bem Eu caso com você Mas não na igreja católica Porque eu não vou dobrar Os meus joelhos Na frente de ídolo nenhum Aí minha mãe falou Tá Então eu caso na tua igreja Mas só Era muito amor Ninguém conseguia levar O sinal tem que seguir Mas meu pai era metodista Não cria No Espírito Santo E nunca conseguiu levar A minha mãe Para a igreja dele Mas a minha tia Amélia Que Deus também já levou A minha tia Amélia falava Erza Que os caipitas falam assim Erza Vão comigo na minha igreja É a Assembleia Vão comigo na minha igreja E naqueles anos A Assembleia tinha um dia De culto de doutrina Onde eles ensinavam Homem não pode Andar na cidade sem chapéu Mulher não pode cortar o cabelo Mulher não pode usar calça comprida Mulher não pode raspar o sovaco Não pode raspar a perna Não pode tirar a sobrancelha Não pode cortar o cabelo Aquela história toda Então minha mãe tinha um horror Minha mãe tinha um horror Não ia Mas aquela minha tia Tinha uma coisa Que o meu pai não tinha Ela era irmã dele Mas ela tinha o Espírito Santo de Deus Um dia ela convida a minha mãe Justamente na segunda-feira Que era o culto de doutrina Onde era só cajado A irmã A irmã tirou a sobrancelha Está mais fininha essa sobrancelha A irmã rapou a perna, né? Rapou a perna, né? Só isso de segunda-feira Nada de evangelho Só doutrinas de homens Não estou falando da Assembleia Não, mas naquela época era assim Hoje a coisa já mudou bem Né? Naquela época os homens Para ir para o céu Tinha que usar chapéu Hoje os homens da Assembleia de Deus Não precisam mais usar chapéu Para ir para o céu Mas naquela época precisava Por isso que o apóstolo Paulo Escreveu que a doutrina dos homens Perece pelo uso Os anos passam Os anos passam Mudam a doutrina Mudam os costumes A doutrina dos homens Perece pelo uso Mas naquela época Era a doutrina em uso E Amélia Cheia do Espírito Santo Erza, Erza Vamos comigo na minha igreja hoje E a Erza vai Tá bom, Amélia Ela gostava tanto da Amélia Ela foi Chegou lá o porteiro e falou O quê? Ela não pode entrar não? Ela não é membro desta igreja A reunião de hoje De doutrina É só para quem é batizado nas águas É só para quem é membro da Assembleia Aí a minha tia Oh, filho Você não sabe há quantos anos Eu convido essa minha cunhada Hoje que ela aceita Você não vai deixar ela entrar Aí o porteiro vai, vai Entra, entra Deixou minha mãe entrar Preconceito Preconceito religioso Minha mãe entrou Ficou lá assistindo a reunião Não entendendo nada De repente Bum Minha mãe foi batizada Com o Espírito Santo e com fogo Começou a falar em língua sem parar Sem parar, sem parar Foi uma alegria só Terminou a reunião Minha mãe não conseguia parar De falar em línguas Ela ia falar em português E saia em línguas estranhas Foi no caminho para casa Junto com a minha tia Amélia Conversando em línguas estranhas A Amélia dava risada A minha mãe chorava e ria E falava em línguas Chorava e ria Uma alegria que ela nunca sentiu antes Uma coisa que ela nunca tinha experimentado Com a aparecida É Ela ficava rindo Chorando de alegria E falando em mistérios E a Amélia toda contente Quando chegou em casa Minha mãe estava na porta A casa não parava mais de falar em línguas Meu pai saiu Abriu a porta E minha mãe falando em línguas Elza O que aconteceu Elza? Minha mãe foi explicar E só saia a língua estranha E ria e chorava Minha mulher ficou louca Minha mulher enlouqueceu Aí a minha tia Amélia Que era irmã do Ulisses Ô Ulisses A Elza não está louca não A Elza foi batizada Com o Espírito Santo e com fogo E a minha mãe falando em mistério E dizendo Confirmando Tudo Falando em mistérios Aí meu pai falou Isso é o Espírito Santo? A minha mãe E a minha tia Sim, isso é o Espírito Santo Então eu também quero Aí começou a frequentar a igreja Da tia Amélia E ele também foi batizado Com o Espírito Santo Porque a promessa é para todos Os que creem Estes sinais seguirão Os que crerem Em meu nome Falarão novas línguas Então você que já é batizado Batizada nas águas O próximo passo É buscar o Espírito Santo Mas você que ainda não é batizado Nas águas Pode até receber o Espírito Santo Antes do batismo Nas águas Porque aconteceu com a minha mãe Aconteceu com o Cornélio Aqui Do Evangelho Pode acontecer Mas a ordem Mais natural É essa Primeiro batismo Nas águas Na verdade A ordem é a seguinte Ó Crer E entregar E entregar a vida Para Jesus Exclusivamente Para Jesus Depois Batizar nas águas Porque crer Quem crer E for batizado Nas águas Será salvo E terceiro Buscar o revestimento De poder O batismo Com o Espírito Santo E com fogo São três coisas Eu vou continuar Pregando isso Até que não haja Mais fôlego De vida No meu pulmão Vou continuar pregando isso Até que o meu coração Pare de bater Mas o dia que alguém Olhar no meu caixão Antes de me levar Para o cemitério Vai dizer Esse homem Pregava o verdadeiro Evangelho De Jesus Cristo O que eu estou Te trazendo É o Evangelho Que Deus mandou Te entregar Por isso agora Eu quero que toda a igreja Se coloque de pé Por favor Me perdoe Se Às vezes Eu pregando A pregação estica É que eu não sou mais Dono da minha boca Sabe Não falo isso De brincadeira Não É verdade Quando eu assisto Às vezes Eu pregando Na TV Eu falo Como é que eu disse aquilo Porque não veio Uma palavra Do meu cérebro Veio Do trono de Deus Deus está usando A minha boca Para falar O que você deve fazer O que você deve fazer Agora Para você ser salvo Para você ter O perdão De todos os seus pecados É levantar a sua mão E receber Jesus Como teu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Quem quer Levante a mão direita Bem alto Porque o teu nome Vai ser escrito No livro da vida Do cordeiro Oh glória Todos que ergueram as mãos Vem aqui para frente Por favor Pede licença E vem para cá E vamos aplaudir O Senhor Jesus Por cada vida Que vai chegar Todos que ergueram as mãos Vem para cá Vem para cá Jesus disse Quem me confessar Diante dos homens Também eu O confessarei Diante do meu Pai Que está nos céus Você vai falar O nome de Jesus Aqui na terra Mas Jesus vai falar O teu nome Lá na glória E o teu nome Vai ser escrito No livro da vida Do cordeiro Quero chamar Aqui na frente Todas as pessoas Que já conhecem O evangelho Mas se afastaram Filhos pródigos E filhas pródigas E todos que estão Sem igreja Você vai em várias Mas não é membro De nenhuma Você não faz parte Do corpo de Cristo Até se batizou Nas águas Mas é um turista Espiritual Precisa parar com isso Jesus disse O que ligares na terra Será ligado no céu Se eu orar por você Agora eu vou te ligar Aqui nesta igreja Mas você vai ser ligado Lá no céu também Como parte do corpo de Cristo Porque quando a igreja subir Você vai subir junto Então filho pródigo Filha pródiga Jesus está voltando Volte para ele antes Vem para cá Vem Todos que estão fora da igreja Todos que não tem igreja nenhuma Todos que se afastaram Voltem agora Voltem agora Para a casa do Pai Vamos aplaudir mais Ao nome de Jesus Pede licença e venha Diga É importante eu ir lá na frente Me dá licença aí Eu tenho que ir lá na frente O Pai está te esperando De braços abertos Ele não vai te abandonar Nem te recusar Ele não vai virar as costas Para você Não há nada Que você possa fazer Para que Deus Deixe de te amar Vem para cá Eu estou falando O que você deve fazer Espírito Santo Está usando a minha boca Dizendo O que você deve fazer E todos que estão Fracos na fé Justamente por não terem O batismo com o Espírito Santo E com o fogo Que é o revestimento De poder Quando você vê uma pessoa Vacilando Titubeando Quando você vê uma pessoa Com dificuldades Para seguir Jesus É porque ela ainda não tem O revestimento de poder Por isso que ela está Fraca na fé Você que se sente fraco Fraca na fé Pensando até em desistir Não desista não Você tem que buscar mais A presença de Deus E mostra isso para Deus Vindo aqui na frente Vem para frente Todos que se sentem Fracos na fé Venham aqui para frente Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Todos que tiverem o desejo De vir a frente Venham Se o Espírito Santo Está mandando você vir Então venha Se hoje ouvir Diz a sua voz Não endureçais O vosso coração Diz o Senhor Não endureça O seu coração não Hoje Deus está falando Com você Como ele mandou Pedro ir lá Para falar com Cornélio Claro que seria Muito melhor Um anjo pregando Aqui no meu lugar Mas Deus não vai usar Anjo nenhum Para pregar para você Só eu e outros pregadores Só os pregadores humanos Homens e mulheres Anunciando Jesus O único que ressuscitou Todos os mortos Está vivo Está vivo pelos séculos Dos séculos E tem nas mãos As chaves da morte Do inferno Eu gosto disso Que ele tem nas mãos As chaves da morte Do inferno Sabe por quê? Porque ele tranca O inferno Para você não entrar lá Ele tranca a sepultura Para você nunca mais morrer Se mais alguém deseja Vire para frente Venha Quero falar com você Que está assistindo Pela televisão Quer entregar a vida Para Jesus Quer voltar para Jesus Se ajoelha aí Ao lado do teu televisor Está assistindo Através do computador Baixou essa mensagem No youtube.com Barra João Ribe Tem centenas Milhares de mensagens Lá Em vídeo Você pode baixar E assistir quantas vezes quiser É pelo youtube Que você assistiu Essa mensagem Quer entregar a vida Para Jesus Ou voltar para Jesus Então se ajoelha aí Ao lado do teu computador É pela rádio Que você está nos ouvindo A distância É possível você Se ajoelhar Ao lado do teu rádio Pastor Eu estou dirigindo Então não precisa parar O veículo Coloque a mão direita Sobre o teu coração Se você quer entregar A vida para Jesus Ou voltar para Jesus Se você está dentro Do ônibus Nos ouvindo Através do celular Pelo aplicativo Grátis Da Feliz FM Está ouvindo Esta mensagem aí Dentro da lotação Dentro da van Dentro do trem Dentro do metrô Quer entregar a vida Para Jesus Quer voltar para Jesus Faça um sinal Para Deus Não precisa se ajoelhar Aí não Coloque a mão direita Sobre o teu coração Que Deus está te vendo Ótimo Pessoas que estão Nos hospitais Nas cadeias Querem entregar a vida Para Jesus Querem voltar para Jesus Se ajoelhem aí Mesmo que os outros Presos estejam rindo Zombando Deus é contigo Deus te visitou Aí no cárcere Deus te visitou Nessa cadeia Entrega a vida Para Jesus Faça isso Deus está te vendo Dois ladrões Morriam ao lado De Jesus Só um foi salvo Você é um que está Na cadeia Mas está sendo salvo Agora Continua firme Na sua fé Aí mesmo Na penitenciária Porque você já está Livre espiritualmente Importa ser livre De verdade E você que está Engessado Num hospital Você que está Num quarto De um hospital Assistindo pela TV Não consegue sair da cama Não consegue se mexer Faça um gesto Para o Senhor Nem que seja Um piscar de olhos Dizendo Eu quero entregar a vida Para Jesus Eu quero voltar Para Jesus A igreja Por favor Continue de pé E quem veio Para frente Se ajoelhe comigo Diante do altar Coloque a mão direita Sobre o teu coração E ore assim comigo Mas ore com fé Não repita apenas Quem está à distância Também Entregando a vida Para Jesus E voltando para Jesus Não repita apenas Diga cada palavra Sentindo no fundo Do seu coração Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Eu ouvi Do pregador O que eu devo fazer E eis-me aqui De joelhos Fazendo O que o Senhor quer Que eu faça Por isso Eu declaro agora Que o Senhor Jesus É o meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Eu suplico ao Senhor Que perdoe agora Todos os meus pecados E escreva o meu nome No livro da vida Do Cordeiro E jamais permita Que o meu nome Seja arriscado Do teu santo livro Me ajuda Senhor A perseverar Neste caminho Neste caminho Até o fim Com o teu poder Com o teu poder Com a tua autoridade Porque eu quero ser Um pregador Um pregador Aqui na terra Além do perdão Além do perdão Me dá também O teu Espírito Santo Porque eu quero ser Uma pessoa Transbordante Da tua presença Por Jesus Cristo O único Que batiza Com o Espírito Santo E com fogo Eu quero Este batismo De fogo De poder Eu quero ter Este privilégio De falar em mistérios Com o Senhor Em línguas estranhas Por isso Meu Deus Vem agora Sobre mim Porque eu declaro Que o Senhor Jesus É o meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Para todos sempre Amém Amém